E aí amigo do canal, beleza? Hoje a gente está aqui para poder tirar uma dúvida sobre mole esportiva e a original. Olha o tamanho de uma para outra. Eu já medi aqui o tamanho exato de redução da mole esportiva em torno de 10 centímetros. Isso em dedos, todo mundo mede em dedos, menos cinco dedos de altura. O que acontece? A mole esportiva é feita para poder não dar o conforto igual a da suspensão fixa original, mas dá um melhor conforto do que uma mola cortada, do que uma suspensão de rosca, porque ela é feita mais padronizada para o modelo de carro que tem. Mas não é só a mola. Você usa também o amortecedor, porque a diferença da altura da mola original para a mola esportiva, a haste do amortecedor não tem essa diferença. Se usar o amortecedor original, dá fim de curso. Acontece muito aquela batida seco e estoura o amortecedor. Então, para você que vai usar uma mola esportiva, eu aconselho, além da mola, o parte do amortecedor encurtado, isso vai te favorecer no seu conforto, o carro não vai ter aquele, digamos, kick, ficar quicando e vai dar uma estética lateral, caixa e roda, muito mais bonita do que ele alto. Então, essa é a dúvida que muita gente estava pedindo sobre a diferença do tamanho de uma mola esportiva de uma mola original, 10 cm de altura, sendo que se botar em dedos, 5 dedos de altura do tamanho do nível normal para ela já colocada no carro. Então, espero ter ajudado vocês aí com o like, se puder compartilhar e se inscrever, eu agradeço muito. Até o próximo vídeo. Obrigado.